O cara é um puta músico, o cara toca com o coração. Ele causa uma energia extremamente positiva. Você sabe que o seu coração fica tão pesado, ele fica pesado pesado. Eu senti que a música dele te toca de uma forma que nenhuma outra pessoa pode te tocar. Deixa eu te contar uma história. Listen. I walk around out here with this heavy load. Pretty young girl made me lose control. I keep my head straight, I use half my smile. Well, I tell you, it's lovely. I write these songs, I'm thinking of you. So glad to share these blues. Thank you, baby, yeah, yeah, while I be in my Boston news. I'm walking these rounds like Dr. Seuss. Make me want to go running wild. Popping my chest, I can't gonna stop. Take it home, boys. Hey, hey, yeah, yeah. Wait a minute, girl. What's your name? Hey, hey, hey! Ho, 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 ho. Obrigado.